Música Estamos começando mais um Salve Salve Família R15XBit na voz, naqueles picos, naquelas colocantes, naquela reaçância E hoje eu estou trazendo aí o fortalecimento da cidade, tá ligado? Mano Osatlas Fernandes, que já apareceu aí várias vezes Como outros também, tá ligado? Mas não, foi um bagulhante ontem, ontem, não me lembro Mas aí, eu não sei o que eu não trouxe Mas eu vou trazer hoje Fecha a minha vinheta aí, vamos quebrada Música 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 Esse mano é bravo Olhando a minha cara, pedindo disco Talento, esforço, não só expoente Coitado com a gangue que é bala na frente Eu vejo meu nome brilhando na frente Me fez ler, me fez ler, me fez ler Olha o sorriso com o povo na boca Não sabe o que eu penso, eu sou tipo snake Não fala comigo, pra vocês é pouca É na mira da falsa, quase a noite louca Continuando esse lugar, não vai ter um espírito Quebrou e fora, não sabe fazer trás Pular na minha frente, logo tendo a fé Tu não tem estilo, não tem lifestyle Não pula pro tempo, se apurece Eu te mostro, que é trem de verdade Se tu bater cabeça, eu te apurece Tu não tem, pronto, não tem empresário Essa é a rua que eu construí um fone Tá preocupado, só em ficar no ar Olha o que é bom, acho que se bebe Fala tanto de fora, mas esquece de mudar tua letra Tá picando sangue aqui no ron Tu tênis de rola, corte na peita Pode me ligar pra porra Olha eu te ensino, te mostro o que é de verdade São várias, vai lá no tambor Eu fico magico Pode pagar a minha parte Me fala a verdade, tu é o meu fã Falando meu vulgo, tuas pernas até três Eu sou um Jedi, vocês são um Padawan Eu chego em vulgo, sem força na vez Me chamem de Yoda, ao contrário eu falo Tô sempre sorrindo com a força no pente Eu tô bem veloz, eu me sinto milento Eu fico bem cego, eu vou olhar Agora na preta frio Não tá me faltando uma sketch Olha nessa pente so fã E o pira são rock, são rock O dia da pior é flor Esse mundo até fica com febre O meu josa vai mudar de cá Esse ano é o ponto de leve Vem lá escorrendo na boca Olha o vampiro pretéte pra frente Em trás da cara querendo a minha roupa Os olhos dela brilhando na frente Olhando a minha cara pedindo desculpa Ali é teu esforço não só esporte Cuidado com a galinha bala na frente Vejo meu nome brilhando na frente Vejo meu nome brilhando na frente Pô, pô, da hora esse bagulho, mano Só podia ter mais dinâmica Mas a pegada é da hora, mano Ele fez e se gravou É, tem uma parada, né? Sei lá, aplicativo Mas da hora Que isso, mano Não esquece, amassou Esquece, amassou Esse beatmaker é brabo Mano, esse mano é foda, mano Ele pega a pegada meio mambo, tá ligado? Mambo trap assim Bagulho meio mais... Esse tipo aí, mano Se tu curtiu o som, o link tá na descrição Valeu Se puder dar uma moral pro amigo O amigo do som tá aí Vai lá, fala que veio pelo Kiz Da melhor forma Fé, tamo junto Mete marcha no teu bagulho Aí, da hora esse som, mano Esquece, mano Porra não, mano O wave O wave Certo? E outra, mano Bagulho do emoji Eu achei maneiro, tá ligado? Só que, porra Podia ter um pouco mais de dinâmica Talvez editasse ele Aparecer um lado da câmera Da tela Outro lado da tela, tá ligado? Aparecesse ali Aparecesse aqui Porque ele ficou muito parado Mas da hora A pegada do emoji Animoji Tá ligado? Foi da hora É um bagulho que É interessante Curtiu o link? Que vai parar? Calma Se tu curtir a reação Dá um check aí Nos outros vídeos também Tá ligado? Vai ser um recomendado aqui Mas, porra Deixa um like nesse aí Se inscreve aí no canal Quando a gente vai ter 10k Tamo nesse corre É poucas Liga na descrição No meu último drops Que na moral Vai aparecer aqui também Um vai te direcionar Pra outro vídeo Outro No meu último drops Se puder passar um feedback Vai tá fortalecendo também Nosso corre E é isso aí Tamo junto Muita fé É pouca Já sabe Nunca desista Vai que vai, mano Para de dar ideia Pros outros Bagulho errado Tá ligado? Não dá ideia Pra esses papos não Vai fazer o teu certinho Tá ligado? Corre atrás Mas é difícil, mano Eu tô ligado que é difícil Mas, mano Mete marcha Mete marcha A minha, ó Valeu, é pouca Fecha Tamo junto aí Até a próxima Penis Slimes Correndo na boca Uh Parece que eu sou o Blade Não sei a melodia Mas, porra, mano O sonzinho ficou da hora Yeah Yeah Peguei o flow Mas não peguei a letra ainda Tem que escutar mais ou menos 80 vezes E vai lá no canal do amigo Na humildade Passa o feedback Vai lá aí, ó Nesse card aí De cima aí Lamento Passa o feedback Fortalece nosso corre aí Da melhor forma Fé Vamos juntos, mano Galera Mete marcha mesmo Nunca desista, não Valeu? Um dia tu vai estar aqui É, pô Embora a pretensão Não seja tanto assim, não Eu não sou tão foda Quanto as pessoas falam Não Eu tento fazer o que eu posso É isso Certo? Mete marcha Só isso que eu falo Valeu?